Salve galera que curte o canal Game em Casa, beleza? Aqui quem fala é o Bruno mais uma vez dando continuidade no gameplay de Genocrisis 2. De onde paramos? Quem parou? Eu, você, aí na sua casa curtindo Genocrisis 2. Com o personagem... Dylan. Bora? Prometi a bateria, hein? Então vamos se ligar. Será que vai? Será que dá pra ir lá, velho? O que eu tenho aqui? 369 cartuchos. 369 itens. Ok, recover, ok. Tá. Tá, vitalidade está lá. Ó. Agora acho que vai, hein? Vamos se ligar. Meu, aqui é o início, né? Então eu acho que se eu voltar por aquele caminho, lá do início do jogo, a qual o Dylan cortou, né? Aquele mato que estava colado no portão. Galera, todos os movimentos são friamente calculados, inclusive o tempo de gameplay, tá? Eu não estou usando o relógio pra calcular nada. Eu dou um tempinho aí, vamos lá, ficar uns cravados aí, uns 18, 19 minutos. Então vamos se ligar, hein? Ó. O dinossauro tá brabo, hein? Sobe, tio. Olha! Toma. Ó. Gastar munição é bom. Juntar pontos também é bom. Porque vai fazendo os combos, né? Pra que a gente faça o upgrade nas armas. Valeu? Então, vamos lá. Ah, mano. Fica assim não, tio. Ó. Tá vendo ali, pessoal, que tá piscando a vitalidade? É que eu preciso tomar um remedinho a mais, além desse bicho chato. Que tá aí zunindo nas orelhas. Eu tomo você? Não. Não, não vou tomar, não. Quero agradecer aí você que está inscrito. Você que dá o seu comentário, a toda a galera aí. Tá bom, pessoal. Então todo mundo que tá inscrito no canal, todo mundo que tá correndo com o Dinocrisis 2. Aqui aí na sua casa, canal Game em Casa. Corre do dinossauro, rapaz. Muito obrigado, viu? Por todas as visualizações, inclusive dos podcasts e dos reviews das partes e peças para PC do canal Game em Casa. Game em Casa faz o maior esforço, viu, galera? Pra deixar o canal bacana aí do jeito que tá. A todos os patrocinadores do canal aí. Canal Pirulito Games, que conheceu a webcam aí. Muito obrigado, Pirulito. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal lá do Pirulito Games. Felipe Moraes. Meu amigo de uns 40 anos atrás, valeu? Ó, ó. Acho que é aqui, hein? Valeu, filho. Muito obrigado, viu? Ó, no e-mail. Eita, não. Ah, acho que foi por aqui que eu passei. Corre, tio. Corre, tio. Sai. Ainda bem. Ele não me pegou. Eu acho que a gente chegou, hein, galera? Eu acho que a gente chegou no lance da bateria, hein? Lady in Space Dog. Tem outro bichão aqui. Sobe. Falou que eu tenho que fazer esse dinossauro de besta. Sai, tio. Sai. Uh. Passei vazado, hein? Chama. Bom, é isso aí. Estamos de volta. Será que vai dar pra ligar esse esquema aqui, não? Tomara, né? Cockpit Caving. Ó. A menina fugiu. She's gone. Uh, yeah. I can see that. You know what else is weird? I've checked the stats on all the residents and soldiers, but I couldn't find any profile fitting her description. It's like she doesn't exist. Well, I was thinking, maybe she's not one of the survivors at all. What if those helmet people are from a completely different time than ours? What? Uh, never mind. We found parts that might help fix the ship. But what matters now is we still haven't found any survivors or helpful data, so we must move on and search elsewhere. This control panel is programmed to search for the areas where we can dock. Use it. Right. It's all right. It's all right. Let's go. It's the same information as before. Let's go. Let's go. Algumas coisas que eu estou explicando sobre o tempo. Parece. É isso aí. Já foi ligado A bateria Que dá início A eletrônica e motores Olha que legal Tá É Eduard City Ou Passagem pra Terceira energia Nós estamos ali Vamos lá para Eduard City Vamos embora Ah não, o que é isso? Não se preocupe, eu vou cuidar disso Ative nos inimigos Vamos machigar Valeu Bora lá Não se preocupe, eu vou cuidar da minha vida Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Valeu. Aqui é Chuck Norris Miller, irmão. Vou vacilar não. É só porque eu falei, né? Estamos quase lá. Basta! Bom trabalho! Ok. Dois! Dois! Eu vi uma boa tênis! Nossa! Apera a porta do Jurassic Park. Bom trabalho, estamos aqui. Um churro-churro, não é? Você está ficando com o arcade? Regina, let's go! Tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ver quanto de grana tem, somado os pontos. E pelo jeito... É. O que é isso aqui? Tá. Ok. Tá. Comprar, né? Aumenta o poder. Tá. Aumenta também, ó. A questão do... Do fogo. Ou... A força da faca do Dila. Vou carregar. Só que é o seguinte, velho. Tá. Eu não vou acreditar... Eu não vou acreditar só nisso de coisa não, mano. Vou comprar mais duzentos, tio. Tá. Com certeza eu vou pegar mais um. Vou manter dois. Quatro. Tá. Beleza. Vamos lá. Vamos ver onde estamos. Para Eduard C. Vila entrou pra lá. Tá aqui. Ok. Vamos entrar lá, né? Tem água aqui dentro e tal. Beleza. É. A Yowato. Qual é o negócio? Eduard C. Item. Recover. Tá. Tá, eles já estão usando, né? Final de controle, tá, é impossível de ser usado, porque tá pedrado, um elevador aqui, tá tampado, porque precisa da chave da cidade, ok, tá, bora subir, ó, não teve custo de cinezinha, né? Está sem força no momento. Será? Não, não precisa nada tentar, né? É uma máquina só fazer o reparo. Tá, aqui não deu em nada, será que tem que ir lá pra fazer um negócio aqui? Dá um choque aqui, é, eu não tenho, eu não tenho chave da cidade, tá sem energia, vou voltar a falar com o Dylan, vamos ver, o deck, do bot, Dylan, tá, então parece que ele vai ficar aí, como aqui pessoal não teve nenhuma resposta positiva, eu vou pra parte da terceira energia lá, né, no mapa, e segue o caminho dos dinossauros malucos, né? Parece que tá mais perto, vamos lá, ah, já chegou, legal, rapidinho. Vamos ver o que temos pela frente. Parece mais perto, ó, o Dylan já não tá aqui. Galera, é um gráfico, né, assim, tipo, você vai falar, meu, que gráfico é esse? Esse é algo, é muito legal, é muito legal, é muito legal, ó. Que chatão, mano. Eles esmaiam aqui, né? Eles esmaiam, só que, aquele trajeto, né, pra percorrer. Ó, eles voltam pra água, porém... Tem mais, né? Tem mais, né? Meu, vai ter mais aqui, mano. Vou tentar não gastar munição, né? Galera, que parte chata, AMÉ. Tem mais pra lá, vamo lá. Galera, que parte chata, AMÉ. Tem mais pra lá. Vamos lá. Eu não vou vacilar não, não vou gastar munição aqui não, bom entrei, vamos ver, Storj Space Mano Parece que está morto há muitos dias O que é isso aqui? Parece que é uma casa, tentou escapar Tentou escapar pela floresta Essa é a foto O soldado está morto Ok Diz com tal, formando a Maison Tá Beleza, essas são informações Meu Saio Saio Vou ter que usar item de recogra Não tem jeito Eu queria não usar Mas Como tem essa galera chata pra caramba Isso aí Será que dá pra derrubar? Será que dá pra derrubar? Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Me dá pra não Mas Fantástico Vamos ver o que vai acontecer, o que ele vai fazer Ele está derrubado, lembra? Até agora não estou atingido, né? Até agora Meu Sai fora Vou tentar subir ali naquelas caixas Não dá Não dá Não sei galera, o que vai ser Eu sei que eu vou fugir daqui, velho Enquanto eu tenho vida O negócio está feio Meu Não, 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 não Sai de fora, sai de fora Me larga Meu, ainda que eu estou com colete Se eu não tivesse O negócio ia estar pior Vai ver aquela minhoca doida lá Valeu Valeu Ou Vamos dar uma volta aqui, ó Que vida Essas lagartixa chatona, tio Por sinal, tem várias Mano Será que eu vou chegar vivo lá, galera? Acho que sim Acho que sim, né? Tá, agora é a última passagem E eu vou voltar para o bot O Dylan sumiu E eu voltei para o deck do bot Então vamos lá Galera, eu não sei o que fazer Até o momento Vou dar uma olhada aqui E na próxima parte Da gameplay do Dino Crisis Até o final Aqui no canal Game em Casa Você vai ver eu passando lá Vamos dar uma olhada aqui Para ver como é que passa Que agora, de verdade Travei Um lado não está funcionando O outro Precisa de um cartão Eu não tenho esse cartão Então a gente vai ver o que vai fazer Valeu Volto no próximo capítulo Fui!